Batista, deixa eu te falar. Você tem que tirar uma das três agora. Vou tirar. Qual das três você não vai levar pro Rio de Janeiro esse ano pro seu ano novo? Qual das três? Qual das três? Então, eu vou te explicar como é que é a cena. Caralho, ela é o amor da minha vida. Qual das três? Eu vou tirar... Caralho, mas... Por que ele pegou na cabeça só eu ainda não escolhi? Vou tirar. A primeira, a de salto? A de salto, sim ou não? Sim. Sim? A do meio. A do meio? Isso. Você vai eliminar a do meio. Isso. Um, dois, três. A dois. A dois. Tranquilo. Não, mas nem por nada não. Calma. Olha pra frente, olha pra frente, olha pra frente. Depois vão me deportar daqui. Calma. Não vira, não vira, não vira. Aqui é do microfone, produção. Tá aqui. Olha pra frente, não olha pra trás. Batista. Você acabou de eliminar essa princesa aqui. Você chapou, Batista. Você chapou, Batista. 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 Caraca. Familiar, espera ali. Você chapou, viado. Eu te conheço aqui. Eu te conheço aqui, caramba. Que isso, desculpa. É o que eu já vi. Tá tudo certo. Eu já vi, desculpa mesmo, sério. Eu sei uma foto. Ah, que isso, que isso. Ontem mesmo eu assisti, que isso, meu. Ah, que isso. Você é assinante? Hã? Você é assinante? É o... Eu mando uma mensagem lá. É mesmo? Aham. Você ainda pode ter uma segunda chance. Se você for meu assinante. É, e por que que eu tenho que... Eu tô duro, eu só tenho um panza. Por que que eu tenho que falar? Ah, é 14,90. 14 reais? É. Hum, vou pensar. É que no Torrenti tem também. Às vezes eu vejo lá, mas eu vou ser o mesmo. Eu sou muito fã dos teus vídeos. Eu curto. Qual que é o seu preferido? O meu? É. Quando você fica de quatro. Eu adoro isso. Eu adoro. É sério mesmo, sério mesmo. Eu gosto. Obrigada. Eu parecia jogar muito truco depois, viu? Parabéns pelos vídeos. Faço com muito carinho, muita dedicação. Eu vi o teu. Ah, gringo, com o gringo. É. Eu amei esse. Eu não vou te contar aqui, depois eu vou te contar. É sério, desculpa. Ele assiste mesmo. Eu achei que era caô, ele assiste mesmo. Eu assisto, eu assisto. Eu gosto. Obrigada. É verdade, você pode me dar uns três meses assim de graça? Você acabou de me eliminar. Ainda está me pedindo de graça. Por favor, por favor. Você acabou de me eliminar. Bela por mim, por favor. Sério mesmo. Não sei, o chat? Será que o chat aprova? Três meses de graça. O chat quer ganhar também, viu? É, ué. O chat pediu os codiguinhos. Parabéns, você é cheirosa mesmo. Obrigada. Inteira cheirosa. É? É mesmo? É mesmo? Eu não queria estar na sua pele. Não, né? Não. Por quê? Me eliminar. Está tudo certo, não? E por que você seria não eliminável? Me garanto. Você sabe muito bem, você já viu. Ah, eu sei, mas sexo não é tudo. Eu preso, mas também não sou. Tipo, tá, porque eu posso tomar uma tadala, podemos ficar o dia todo, mas... Será que você me aguenta? Hã? Será que você me aguenta? Vamos testar depois. Vamos testar. Eu quero ver. Vamos testar. Vou gravar? Não, o quê? Minha mãe me assiste. Eu sou... Ah, o quê? Só foi durante o exercício? Não, só no Instagram. Só no Instagram. Deu muito dessa live aqui, é 15 patalos, viu? Se não for gravar, viu? Não, depois vamos... Você vai me mandar mensagem lá na plataforma? Eu mando... Não, na plataforma? Ah... O pai tá duro. O que é isso? 14,90. Ah, e tá barato? Tá. E por que não é N5, por exemplo? Porque aí também é pra trabalhar de graça, né? Pelo teu trabalho, acho que 14 tá barato. Tá barato. Eu preciso subir mais o preço. Eu, sinceramente, não vou te mentir. Eu assisto porque meus amigos também me enviam já de graça, então não tem como assistir assim, mas... Não vaza, não vaza não, Batista. Para de vazar os esquemas, Batista. Os caras vão derrubar, velho. Para de vazar os esquemas, porra. Tá vazando os treinos nossos tudo, velho. Para de vazar aí, Batista. Cara, o Batista tá chapando já. Chapando, porra. Cala a boca! Porra, como levou dessa merda aí. Eu achei que você pensava de Jordan. Eu curto de Jordan. Eu gosto. Eu gosto, eu gosto, mas... É aquelas coisas, né? Tem que eliminar alguém. Ah, sim, tá tudo certo. Você tá sentida? Não, de forma alguma. Não, sério mesmo, desculpa. Eu não achei que fosse você, não. Já foi, já eliminou. Já manda ela pra cá e boa, boa. Vamos pra prazo. Os meninos pediram pra você ir lá neles. Eu vou segurar esse microfone. Desculpa, desculpa. Batista, você eliminou ela. Vai lá que o Mau Mau, o Gabo e o Cabrito estão doidos pra te entrevistar agora. Produção, já joga... Calma, Batista, você vai ver as outras meninas, rapaz. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Joga um pouquinho aí pro Mau Mau, pros meninos que estão lá do outro lado. Variável, 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 variável. Ei, deixa eu mandar um recadinho pra rapaziada urgente. A gente tá em top 7 no Twitter. Hashtag encontro do John. Bora, Batista. Quem puder subir essa hashtag aí, família. Hashtag encontro do John, certo? Sobe aí pra gente ser o assunto mais comentado do Brasil, balando. Nós tá pra lá de Bagdá, fio. E aí? Meu, o cara chapa, pô. Você é louco. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Escolhas. Escolha. Escolher. Tá certo. O que os olhos não veem, o coração não sente. Ele não te viu, né? Não, mas tá tudo certo. As meninas também são lindas. Certo, sim. Verdade. Mas aí o que importa é o seguinte, Maria Ávila. Você achou que você ia sair hoje desse programa, né? Com as mãos abaladas. Não. Com as mãos pro alto. Deixa eu te apresentar um amigo meu. Quem? Que faz completo. Vem pra cá! Gabrito! O Gabrito vai, já viu ele pra frente. Pensando no moleque, ó, do jeito que você... Sabe aquele rapaz tímido? Sim. Aquele cara tímido, tal, ali. Você gosta de caras tímidos? Nós somos tímidos demais. Deus do que tímido. Mas vai ser o tímido na frente dos outros e comigo vai se soltar? Exatamente. Aí é o que interessa. É o que interessa, não é? Ai, Gabri! Deixa eu falar assim. Olhando nas bolotas dos olhos dela, mande uma cantada. Confia. Mas eu não sei. Vai, irmão! Confia em você! Não sei, não faço... Olha pra ela! Eu não mancho muito. Me ajuda, o que eu faço? Pô, elogia ela! O que você achou dela? Você acha ela mais bonita? O que você achou? Nossa, peraí. Por que esse boné assim? Basta essa cara, cara! Meu amor de Deus! Eu acho que ela é muito gata. Sem potência. Uma ruifa. Cheirosa! Você acha ela cheirosa? Posso cheirar? Cheira ela. Nossa, que perfume é esse? Carminha! Nossa senhora, é tão perfeita essa tatuagem, top, brabo. Aí. Pode ir para mim. Certo. E aí, Phil? Mandou a cantada? Eu quero saber da cantada. Qual que é o seu objetivo? Você não falou pra nós que queria dar um selinho nela? Vai que você conquista. Mas eu não sei qual cantada. Porra. Se você não quiser, eu vou fazer a cantada. Vai, Gabi. Vai, pega a vez. É isso! Sai, sai. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Vai, atitude, Gabi. Peraí, você tá demorando demais. Caralho. Mari. Vou te falar. Parece que eu já te conheço há muito tempo. Eu olho pra você, sim. Eu acho que parece que eu te vi umas duas vezes na semana. Parece que conhece como a palma da mão. Eu conheço você como a palma da minha mão. E você é maravilhosa. Era só eu dele te ler. Faz completo. Tô. Você acha? Isso, com certeza eu faço. Lógico! Agora, né? É aquela coisa. Eu sei que você faz completo. Mas você joga truco? Não joga. Não joga? Eu não permiti pra você. Porque ninguém aguenta 50 minutos. Lógico. Você me daria um selinho? Então, a gente pode ir alternando, né? Oxi! Se você quiser, às vezes, a gente pode ir, né? Começa e depois dá um tempinho, vai de novo. E é assim? É, vai. Meu Brasil. Irmão, joga no ar. Joga no ar. Acredita em Deus. Ó, tá vindo, ó. Caiu. Pega aqui, pega aqui. Pela live, me daria um selinho? Não, aqui pela live. É por você, pô. Por você, por mim. Pode se virar, você é pica, pô. Nossa, é uma mão do nifão. Vai, cuzão! Dá o microfone. É porra! Porra! Aperta a frente, caralho! É isso, inseto do caralho, caralho! Burra! Na farofa não deu, mas aqui deu, caralho! Fora, porra! Porra, é isso, moleque! E aí? Qual que foi a sensação? Pô, tampa aqui que o negócio tá sobrando. Ah, sensação, sim. Sensação, assim, foi maravilhoso. Eu acho que eu fui na concessionária e comprei uma Lamborghini zero. Zero. Nossa, meu Brasil. Você tá abalando a galera, gosta de você, Mariá. Um pouquinho, né? Acho que é por causa da minha dedicação, né? No meu trabalho. Sim. É dedicada. Que eu conheço faz tempo. É dedicada. Faz os vídeos dela a cor preta. Quem quiser também já sabe, né? Lá no Instagram, arroba, Mariável. Você já viu o vídeo dela? Pra falar a verdade? Sim. Lógico. É pra falar a verdade. Claro, já te xin. E o preço tá ótimo. Tá ótimo. É, o preço tá...